Oi, gente! Começando mais um vídeo do canal, e esse vídeo é bem doido, eu nunca fiz isso. Como vocês viram no outro vídeo, eu cortei meu cabelo, né, as pontas do meu cabelo. Tá bonitinha as pontinhas cortadas, só não tá muito reto, mas dá pro gasto. Hoje eu vim trazer pra vocês que eu vou pintar o meu cabelo dessa cor. Gente, eu vi muitas resenhas desse produto com essa cor, que deu certo em cabelo escuro. Os meus cabelos nas pontas têm luzes, então acho que na parte das luzes vai ficar mais legal. Eu vou começar fazendo mexinhas, né, porque eu tô um pouco insegura. Eu vou prender uma parte, eu quero fazer aqui, ó, eu tenho bastante cabelo branco aqui, então eu quero pegar essa mecha aqui da frente e fazer nela toda. Mas não sei como que eu vou fazer sem espirrar no meu rosto. Eu vou fazer, tipo, uma mecha grandona aqui na frente e depois fazer daqui pra cá. Mas na frente eu quero fazer, tipo, algo legal, assim, sabe, pra bater o olho e saber que tem tinta rosa no meu cabelo. Eu tô fazendo esse teste porque eu quero muito pintar mesmo o meu cabelo, tipo, fazer luzes colorida. Mas eu vou ficar fazendo o teste das cores pra ver qual que é a cor que eu gosto mais, todas essas coisas, né. Se bem que dá pra ficar mudando, né. Eu coloquei uma toalha velha aqui. É, eu também vi sobre transferência, né, da cor, não tem. Meu aniversário é amanhã, então eu quero estar de cabelo diferente. Aí eu vou ter que dormir, né, tipo, com a cor no meu cabelo, porque amanhã eu não vou conseguir fazer. Porque eu quero dar um, fazer uns passeiozinhos pelo ar livre, né, gente, que ainda estamos na pandemia. No máximo ir comprar comida em algum lugar e comer em casa. Mas vamos lá. Eu vou separar meu cabelo aqui, procurar presilha, piranha, sei lá o que eu tenho. Pra fazer as mexinhas e vou mostrando aqui pra vocês. O primeiro, como eu vou estar insegura, eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês. Ai, meu Deus, que medo. O primeiro, como eu vou fazer aqui e depois eu vou fazer aqui. Gente, na verdade eu acho que é melhor passar, tipo, espirrando em tudo já. Pra ele pegar meio que igual, sabe? Mas olha aí o que eu tô tomando. E eu tingi meu pescoço. Sei lá, e a mão também. Vamos ver como que... O legal é apertar, sair apertando, gente. Ó. Ai, eu tô amando. Vou fazer desse lado agora. Eu acho que eu quero comprar um spray roxo também. E fazer... Fazer junto. Ai, eu tô amando. Olha como que ficou. Ele tá assim porque eu deixei ele preso, mas eu vou fazer. Baby-liz depois. Não sei se era melhor eu ter feito baby-liz antes ou depois. Eu acho que eu tô tingindo o banheiro inteiro. Tomara que não. Não sei. Não sei se era melhor eu ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes ou depois, mas eu vou ter feito baby-liz antes Eu tô amando, não pegou muito aqui. Eu sinto que a tinta já está acabando, gente. E que eu fiz mais de um lado do que no outro. Um spray é muito pouco. Mas eu gostei. Nossa, eu fiquei rosa aqui. É, tá vendo? Já não tem mais. Mas tá bom, já gostei porque ficou cheio de mecha, né? Quer dizer, não ficou muito cheio, mas assim... Deixa eu lavar a mão aqui rapidão. Gente, na verdade são mechinhas, né? Porque um tubinho só pro meu cabelo, tipo, foi muito pouco. E eu passei bastante aqui desse lado, né? Ele tá pegajoso, agora eu vou pentear. Tô sujando toda a minha mão. Pra vocês verem. Eu fiz bastante aqui na frente, ó, tá vendo? Mas tá bom, depois eu compro outro tubo. Se eu durar muitos dias. Porque tá falando que é temporário, que uma lavagem já sai. Eu precisava de uns três tubos desse. Ai, não sei se eu gostei porque eu achei muito pouco. Deixa secar. Minha escova ficou rosa também. Minha mão tá super rosa. Vou esperar secar, porque às vezes eu tô tirando a tinta. Às vezes não, eu estou tirando. Vou tentar ir no mercado agora e comprar mais um tubo. Tá com água, tá bom? Sai mais rápido. A tinta da mão. Agora eu vou esperar secar um pouquinho. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Porque não tô brincando em mim. Vou virar aqui atrás pra vocês verem como que tá. Gente, não sei se aqui dá pra ver melhor a luz. Mas ele fica só com mechas lá na frente. Só com mechinhas mesmo. Eu queria pintar bem mais. Tipo, o spray não foi muito, assim, eficaz não no meu cabelo. Tipo, eu sei que eu tenho muito cabelo, mas eu achei que ele ia ter mais spray dentro, sabe? Gente, agora que ele secou, ele não tá mais transferindo. Minha mão tá um pouco úmida. Então eu tô passando a toalha onde não tá. Ele não transfere, ó. Já passei a toalha várias vezes, onde tem mais. Não transfere. Mas assim, sumiu muito a cor. Tipo, não tá igual tava antes, sabe? Mas mesmo assim eu gostei. Pra fazer mechinhas é bem legal. Agora se você for aplicar no cabelo todo que nem eu queria, você precisa de mais ou menos uns três tubos desses se for igual ao meu cabelo. Aqui no tempo eu tô incomodando. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Pintei minha escova de rosa. Agora eu tô esperando secar. E vou fazer babyliss. Pintei minha escova de rosa. E vou assistir. Gente, volta aí Aqui pra mostrar pra vocês o resultado Passei o Spray, né? E aí depois eu fui fazer o babyliss E bastante spray saiu na minha mão, então Ele transfere sim Mesmo esperando depois de um tempo Ele transferiu Bastante e olha como que ficou As pontas do meu cabelo Fiz um babyliss bem forte pra ficar até Amanhã Pra ficar ondulado, né? Eu não me acostumo De babyliss, não sei porquê Acho bonito nos outros, mas quando eu olho pra mim Eu acho estranho E foi a primeira vez que eu testei esse Esse babyliss que eu tenho aqui Que foi um recebido, na verdade De mostrar pra vocês Ele é bem forte Ele é bem profissional mesmo Aí eu fiz Ficou assim Meu cabelo, ele tá muito Ressecado por conta dessa tintura Ops Então eu não sei, gente Vou Ficar aqui do jeito que Que deu O que vocês acharam? Me fala nos comentários O que vocês acharam Da cor Das mechinhas E do babyliss Sei lá Sei lá Vamos ficar amanhã assim, né? Depois eu volto ao normal Porque é tinta temporária, né? Amanhã eu vou Prender ele aqui Fazer alguma coisa no cabelo Pra passar meu dia Mas tem umas mechinhas Eu fiz babyliss pra aparecer mais as mechas, sabe? Aqui atrás eu não fiz muita mechinha, não Porque ele já é bem armado no cabelo Tá vendo? Então eu vejo aqui na frente Ele já arma Então ficou assim Me falem aí nos comentários O que vocês acharam Daqui a pouco diminui as mechas Porque meu cabelo é muito liso Ele não para E ó Parar de mexer no cabelo Porque tá transferindo muito Eu acho que eu vou prender ele Senão eu vou ficar mexendo Me conta nos comentários O que vocês acharam E é isso, gente Ainda tô com a camiseta Que eu usei pra pintar Porque eu não sei se vai Passar, né? Alguma coisa Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like no canal Se inscreve E é isso Eu vou lá lavar minhas mãos Que eu tô agoniada Com essa mão rosa aqui Um beijo Tchau, gente